Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Capricórnio, o universo envolve você em uma aura de mistério e o convida a mergulhar nas profundezas da sua intuição. Ao navegar nesta jornada, lembre-se de que as mensagens espirituais que chegam até você estão intimamente ligadas à sua sensibilidade única neste planeta. A presença do Cavaleiro de Paus, da Lua e do Oito de Paus em sua esfera astral sugere uma aventura iminente cheia de aprendizado e superação de crenças limitantes. Este é um momento crítico para o crescimento e a cura pessoal, com o espírito e a velocidade da mudança trabalhando a seu favor. Apresenta-se uma oportunidade que promete levá-lo numa viagem emocionante, mas não sem altos e baixos. É essencial que você permaneça aberto e receptivo ao que esse caminho tem a lhe ensinar, principalmente quando se trata de superar medos e sombras do passado. Este período da sua vida foi projetado para empurrá-lo além dos limites autoimpostos, preparando-o para uma cura profunda. O relacionamento ou empresa em que você está envolvido atualmente será uma fonte crucial de evolução para você. Quer seja um novo amor, uma mudança de carreira ou um novo empreendimento, você está exatamente onde precisa estar. Contudo, enfatiza-se a importância de manter uma prática espiritual regular. Dedique um tempo à meditação, à escrita automática ou simplesmente desfrute da natureza para não perder a sua essência em meio à velocidade dos acontecimentos. O tarot também alerta sobre possíveis turbulências com o aparecimento da carta-torre. Mudanças abruptas podem abalar o seu mundo, mas lembre-se de que a chave é alinhar-se com sua orientação interior e com seus anjos. Em tempos de confusão, retorne à sua prática espiritual para encontrar clareza e direção. Humor e alegria são seus aliados nesta jornada. Se você estiver enfrentando reações egocêntricas ou medo, tente suavizar sua abordagem e procure o lado divertido das situações. A carta dos amantes indica que os relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, florescerão sob esta luz positiva. Por último, Capricórnio, lembre-se de que esta jornada é sua para desfrutar. Não se apresse nem coloque muita pressão sobre si mesmo. Tudo está se desenvolvendo no seu tempo, e você está em fase de aprendizado e adaptação, seja nos relacionamentos ou em novos empreendimentos. Mantenha sua prática espiritual, busque sempre alegria e permita que sua intuição o guie para as abundantes oportunidades que o aguardam. O sucesso, em todas as suas formas, está ao seu alcance. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Iniciamos sua leitura diária com o 4 de espadas, carta que simboliza a necessidade de fazer uma pausa e refletir. Em sua vida, parece que você tem sobrecarregado sua mente com preocupações ou planos. Este momento é crucial para fazer uma pausa, relaxar a mente e encontrar clareza. É um lembrete de que o autocuidado e o descanso são tão importantes quanto a ação e o esforço. Continuando com o 3 de copas, esta carta traz uma mensagem de celebração e reencontro. Chegará o momento em que você estará rodeado de entes queridos, sejam eles amigos, familiares ou mesmo colegas com quem você compartilha um vínculo especial. Essas conexões preencherão sua alma, lhe dando segurança e fortalecendo seus laços afetivos. É um momento favorável para compartilhar alegrias e conquistas, lembrando que o amor e o apoio mútuo são pilares fundamentais na sua vida. O imperador, que aparece mais tarde, fala com você sobre liderança e controle. Esta carta destaca sua capacidade de estabelecer ordem e direção em sua vida e nas pessoas ao seu redor. Você é um modelo e sua influência é poderosa. No entanto, esta carta também alerta sobre a responsabilidade que acompanha o seu poder. Reflita sobre as lições que você está ensinando e certifique-se de que suas ações e palavras reflitam os valores e princípios que você deseja transmitir. O 6 de paus aparece como um presságio de sucesso e reconhecimento. Algo em sua vida está chegando ao ápice e é hora de colher os frutos de seus esforços. Esse sucesso não traz apenas satisfação pessoal, mas também admiração de quem está ao seu redor. Receba esses elogios com humildade, mas também permita-se aproveitar o momento e reconhecer o seu próprio valor e dedicação. Finalmente, o 4 de paus sinaliza uma ocasião comemorativa, possivelmente relacionada a um compromisso pessoal significativo, como um casamento, um anúncio de gravidez ou uma importante reunião familiar. Este evento marca não só um momento feliz, mas também um passo em frente na sua vida pessoal, dando-lhe a oportunidade de estreitar laços e criar memórias duradouras com os seus entes queridos. Resumindo, a sua leitura de tarô de hoje, Capricórnio, convida você a encontrar o equilíbrio entre descanso e ação, a celebrar o amor e a conexão com as pessoas ao seu redor, a liderar com integridade e abraçar o sucesso e as celebrações que estão por vir. Chegar Lembre-se que cada carta traz uma mensagem específica para você, ressoando em sua alma e em suas experiências. Mantenha sua mente e coração abertos para receber essas lições e permitir que elas o guiem em direção a um futuro cheio de felicidade e realização. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Capricórnio, sua esfera financeira é marcada pela energia aventureira do Cavaleiro de Paus, sugerindo que é hora de correr riscos calculados. Esta carta incentiva você a seguir sua intuição em decisões financeiras que podem parecer arriscadas, mas promissoras. Com a lua iluminando seu caminho, seus instintos irão guiá-lo em direção a oportunidades ocultas que podem aumentar sua prosperidade. Porém, é fundamental que você mantenha o equilíbrio e não se deixe levar por impulsos infundados. A presença do 8 de Paus indica que as oportunidades financeiras podem surgir e desenvolver-se rapidamente. Mantenha os olhos abertos e prepare-se para agir de forma decisiva. Este é um excelente momento para investimentos que exijam rapidez de ação, desde que estejam alinhados com a sua intuição e conselhos espirituais. Conectar-se com o seu guia interior será a sua melhor ferramenta para navegar nessas águas rápidas e às vezes turbulentas. A torre avisa sobre possíveis mudanças inesperadas na sua situação financeira. No entanto, lembre-se de que cada desafio traz consigo uma lição valiosa e a oportunidade de reconstruir sobre uma base mais sólida. Nesses tempos, é vital que você não perca fé na sua capacidade de se adaptar e prosperar. Mudanças abruptas podem ser o prelúdio para novas e melhores oportunidades. Finalmente, a prática espiritual regular o ajudará a manter a calma e a clareza necessárias para tomar decisões financeiras acertadas. Dedique tempo à meditação ou a qualquer atividade que o reconecte com sua essência e tranquilidade interior. Este espaço de paz permitirá que você sintonize a frequência da abundância, atraindo sorte e sucesso financeiro para a sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de março são 30, 22, 15, 40, 11, 48. Amor diário. Capricórnio, o amor assume hoje um papel de destaque, com o aparecimento da carta dos amantes sinalizando um momento de crescimento e aprofundamento em seus relacionamentos. Este dia promete ser significativo para quem está em um relacionamento, pois a conexão se intensifica, oferecendo a oportunidade de fortalecer os laços afetivos. Se você é solteiro, esta carta sugere a chegada de um novo amor que ressoará profundamente em sua alma. A importância de manter uma prática espiritual também se reflete na sua vida amorosa. Conectar-se com sua intuição permitirá que você navegue pelas complexidades dos relacionamentos com maior compreensão e empatia. Essa conexão espiritual irá guiá-lo em direção ao que é verdadeiramente importante no amor, ajudando-o a tomar decisões que alimentem o seu coração e o do seu parceiro. Neste dia, você está em um processo de aprendizado e adaptação. Como cavaleiro de paus, você está convidado a explorar novos territórios no amor, mantendo uma atitude de aventura e abertura. Esses novos aprendizados o ajudarão a compreender melhor seu parceiro ou a reconhecer a pessoa que realmente complementa o seu ser. Lembre-se, Capricórnio, que o humor e a alegria são essenciais no amor. Não leve tudo muito a sério e procure momentos para compartilhar risadas e diversão. Essas vibrações leves e alegres não apenas fortalecerão o seu relacionamento, mas também atrairão para você as energias do amor verdadeiro e duradouro. A alegria compartilhada é um imã poderoso para o amor em todas as suas formas. No trabalho No local de trabalho, o oito de pau sugere um período de atividade frenética e de rápido progresso. Este é o momento de permanecer ágil e adaptável, pois os projetos e as oportunidades se desenvolverão com uma velocidade surpreendente. A energia desta carta incentiva você a seguir em frente com confiança, confiando na sua capacidade de lidar com o ritmo acelerado. A carta à la torre em sua leitura profissional alerta para possíveis revoluções em seu ambiente de trabalho. Mudanças inesperadas podem parecer desafiadoras no início, mas são necessárias para o seu crescimento profissional a longo prazo. Estas mudanças irão oferecer-lhe a oportunidade de demonstrar a sua resiliência e capacidade de adaptação, qualidades muito valorizadas em qualquer área profissional. Sua prática espiritual lhe proporcionará a clareza e a paz necessárias para tomar decisões sábias no trabalho. Em momentos de estresse ou incerteza, retorne ao seu centro através da meditação ou de qualquer atividade que o reconecte com o seu eu interior. Essa ancoragem espiritual permitirá que você enfrente os desafios do trabalho com uma perspectiva renovada e positiva. Lembre-se de que a chave para o sucesso no trabalho é aproveitar o processo e encontrar satisfação no que você faz. Se o trabalho parece mais um fardo do que uma fonte de realização, é hora de reconsiderar sua abordagem. Encontre maneiras de injetar criatividade e paixão em suas tarefas diárias e você verá seu desempenho e satisfação no trabalho melhorarem. Saúde Em termos de saúde, a lua convida você a prestar atenção ao seu bem-estar emocional e mental. Este é um bom dia para explorar seus sentimentos e se deixar guiar pela sua intuição em relação ao que seu corpo e mente precisam para estar em harmonia. A saúde não é apenas física, ouvir e prestar atenção às suas emoções é igualmente importante. O cavaleiro de paus incentiva você a incorporar atividades físicas que também sejam uma aventura. Seja experimentando um novo esporte, explorando trilhas naturais ou simplesmente mudando sua rotina de exercícios, o segredo é manter o corpo em movimento enquanto aproveita o processo. Essa energia dinâmica é benéfica tanto para a saúde física quanto para a mental. A prática espiritual regular, como meditação ou yoga, ajudará você a manter o equilíbrio e a serenidade. Em um mundo que exige constantemente a sua atenção, proporcionar a si mesmo esses momentos de paz é vital para o seu bem-estar geral. Estas práticas não só nutrem a alma, mas também têm efeitos positivos na saúde física, reduzindo o estresse e melhorando a qualidade do sono. Lembre-se, Capricórnio, que sua saúde é uma jornada, não um destino. Comemore as pequenas conquistas e tenha paciência consigo mesmo no processo de cuidar do seu bem-estar. A chave é encontrar um equilíbrio que ressoe com o seu ser, integrando cuidados físicos, emocionais e espirituais à sua rotina diária. Família e amigos. A família ocupa hoje um lugar especial, com a presença dos amantes indicando a importância de relacionamentos harmoniosos e profundos. Este é o momento ideal para fortalecer os laços familiares, compartilhar experiências significativas e mostrar apreço pelo apoio mútuo. A comunicação aberta e sincera será sua melhor ferramenta para promover a unidade e a compreensão. A carta de La Torre sugere que pode haver mudanças ou revelações inesperadas no ambiente familiar. Embora isto possa parecer um desafio, é uma oportunidade para crescermos juntos e fortalecermos a estrutura familiar. Enfrentar e superar obstáculos juntos pode ser uma fonte poderosa de coesão e resiliência familiar. Sua prática espiritual pode servir como ponto de encontro ou atividade compartilhada que fortalece os laços familiares. Quer se trate de uma meditação em grupo, de caminhadas na natureza ou simplesmente de momentos partilhados de reflexão, estas experiências aprofundarão as ligações emocionais e espirituais dentro da família. Lembre-se de que cada membro da família, o seu próprio universo e a paciência e o respeito pelas diferenças individuais são fundamentais. Como nos relacionamentos românticos, o humor e a capacidade de não levar as coisas muito a sério podem aliviar as tensões e promover uma atmosfera de alegria e união no lar. Compatibilidade Na área das relações interpessoais, Capricórnio, sua compatibilidade hoje é favorecida com signos que compartilham sua profundidade emocional e seu desejo de evolução. Escorpião e Virgem ressoam particularmente bem com você, oferecendo a profundidade e análise que você aprecia. Escorpião atrai você com sua intensidade emocional e capacidade de explorar as profundezas do ser, enquanto Virgem complementa seu amor pelos detalhes e perfeccionismo. Touro, compartilhando seu elemento terra, também promete uma conexão estável e harmoniosa. Este signo oferece-lhe a segurança e a consistência que você valoriza, criando um terreno fértil para relacionamentos duradouros, sejam eles amigáveis ou românticos. A prática e a paciência de Touro se alinham à sua abordagem metódica, fortalecendo a compatibilidade entre vocês. No entanto, a presença da Lua sugere que a compatibilidade emocional e espiritual será especialmente importante hoje. Signos que permitem explorar seu lado intuitivo e espiritual, como peixes, podem oferecer conexões profundamente gratificantes. A sensibilidade e a compreensão de peixes sobre as necessidades emocionais ressoam com sua busca por conexões autênticas. No entanto, é fundamental lembrar que a compatibilidade se constrói não apenas nas semelhanças, mas também no respeito pelas diferenças. Apreciar o que cada signo traz para a mesa, mesmo quando não é idêntico à sua natureza, pode abri-lo para experiências enriquecedoras e relacionamentos mais profundos e significativos. Sua cor dá sorte hoje. A cor de hoje para você, Capricórnio, é o verde esmeralda. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio, ressoando com a sua busca pela evolução pessoal e espiritual. O verde esmeralda convida você a se conectar com a natureza, promovendo harmonia interior e clareza mental. Incorpore esta cor em suas roupas ou no ambiente para atrair vibrações positivas e promover um dia cheio de crescimento e serenidade. A frase do dia. A maior aventura é a que vem pela frente. Hoje e sempre. Esta frase reflete sua jornada atual, Capricórnio, lembrando que cada dia é uma oportunidade para explorar novos horizontes e superar limites. Mantenha vivo o seu espírito aventureiro, sempre guiado pela sua intuição e pela luz da sua prática espiritual. A verdadeira magia acontece quando você se abre para as infinitas possibilidades do universo, com fé no caminho que se desenrola diante de você. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!